Autoriza Francisco Carlos Nascimento Bola rolando, está valendo pela penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro Internacional e Flamengo a partir de agora pra você Domina no peito, rechaça de pé direito, botando essa bola na pro ataque Vai chegando o Ronaldinho Gaúcho, cortou mal Ronaldinho na dividida, o goleiro está vindo e tocou por cobertura no travessão Na primeira oportunidade do Ronaldinho O chute do Elton falhou E o Ronaldinho, o goleiro Muriel saiu, o Ronaldinho de pé direito é um toque Na verdade bateu na proteção da rede Leonardo Moura passou de presente pro Jô Talessando pela direita, Damião na esquerda, a bola pro Damião Costurou, trouxe pro pé direito, bateu pro gol A bola ficou parada no Leonardo Moura Essa jogada pelo lado direito, do lado esquerdo tem gente ali Ronaldinho pro David, boa bola dele, dominou, saiu o Muriel O Muriel caiu, o Muriel ficou com a bola O David deu uma olhada pro juiz Acho que nem ele, David ficou convicto de reclamar de alguma irregularidade do Muriel Olha o lance aí, Marcília Não houve nada Felipe está praticamente no meio do gol Autorizado, D'Alessandro Felipe segura firme, encaixando com tranquilidade David na ponta direita para o Luiz Antônio Que passe do David Ronaldinho vai pelo meio Luiz Antônio marcado pelo Tinga Tentou levar, ganhou o Luiz Antônio Tinga chegou e fez a falta Renato pra bater mais forte Ronaldinho pra bater mais colocado Autorizado, Ronaldinho Gol do Flamengo Ronaldinho gaúcho Em mais uma cobrança que leva a marca de um jogador diferenciado especial Com curva do lado de fora da madeira Com o auxílio do Williams No cantinho do Muriel que caiu e não chegou Pra estufar a rede colorada E fazer o décimo gol dele no campeonato brasileiro Volta-se artilheiro Ao lado do Borges do Santos E fez essa comemoração aí Adiantando pro D'Alessandro Aí o argentino Joio e Damião na área D'Alessandro Tentou o drible Lindo lance do D'Alessandro Vai pro fundo Ele faz o drible no Williams Saiu Aí dá aquela parada Opa, você tocada Pois é, você fica pra gente, Marcinho D'Alessandro Williams marcando Tinga passou O D'Alessandro levantou Jo Não conseguiu tocar A posição era boa O Jo fica aí Inconsolável Quer dizer, nesse caso o Andrezinho teria muito mais qualidade pra armar o jogo Já que tá jogando ele David roubou do Elton Levou pro pé direito Bateu O jogo à esquerda Dado o gol e aplaudido pelos companheiros O Elton deu uma cochilada Já havia feito uma, né? E o Ronaldinho quase fez o gol lá no comecinho do jogo Agora foi dominar O futebol tá tão rápido Não dá tempo de dominar Passou tirando tinta da trave esquerda da bola do David Olha ali Que beleza essa imagem Bom, tira cobrando aí a falta pro Leandro Damião Leandro Damião subiu Renato atrás O Elton tirou Renato dá um chutão pro alto Olha a briga agora A bola sobrou Damião tentou pro Jô Jô arrumou pro Guinhaçu Guinhaçu Se atirou Vai ser expulso E vai ser punido E já tem Tá expulso o Guinhaçu O lado esquerdo o que recebe É o Zé Mário Bolívar De novo no Zé Mário Cruzamento Damião Arru